Oi, eu sou a Duda e eu vou fazer um cover de fogo na saia da Leste Dá licença, eu vim para extravasar Se curtiu, pode olhar A vontade, mas nem pensa Que sou dessas de ficar Entendeu? Pode olhar Sem maldade Chega bem pertinho, vem devagarinho Se controla e não me toca Seja bom, menino, fica aí curtindo O show começa agora Fogo na saia, a noite toda não para Quero ficar suada, quero ficar louca Para e repara Sou a melhor que passar do jeito que te abala Assim a noite toda Fogo na saia, a noite toda não para Quero ficar suada, quero ficar Louca, para e repara Sou a melhor que passar do jeito que te abala Assim a noite toda Assim a noite toda Me toca, me toca Seja bom, menino, fica aí curtindo O show começa do jeito que te abala O show começa agora Assim a noite toda Assim a noite toda Tchau 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 Tchau